A nossa primeira reportagem de hoje é de uma ocorrência atendida pela polícia militar ontem à noite. Um jovem de 23 anos é suspeito de ter ido até a casa da ex-companheira na cidade de Inhapim e feito ameaças. Mas a ocorrência também desencadeou uma investigação aqui em Caratinga. A polícia militar esteve na casa do jovem em busca de uma arma de fogo citada na denúncia. E já na casa ao lado da família, a polícia apreendeu pedras de crack e encontrou uma arma de fogo. Ediones Cabral da Silva, de 23 anos, segundo a polícia, foi preso após ameaçar a ex-companheira. Uma adolescente de 17 anos que está grávida de 5 meses. A criança é filha de Ediones. De posse de uma motocicleta, ele teria ido à casa da menor no bairro Santo Antônio, em Inhapim, e a ameaçado com uma arma calibre .22 que estava escondida dentro de uma garrafa de café. Fomos acionados pela sala de operações de Inhapim, nos cientificando que um cidadão conhecido por Ediones, ele deslocou até o bairro Santo Antônio, em Inhapim, onde de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre .22, ele ameaçou sua ex-amásia. E após as ameaças, ele evadiu do local, em uma motocicleta twister de cor prata, em sentido da Boparanga. O relacionamento dos dois acabou há alguns meses, e ele, insatisfeito com o término do relacionamento, deslocou até Inhapim e fez as ameaças. A princípio, dizendo aí, se ela não ficar com ele, não ficará com mais ninguém, que ele vai matá-la. Disse assim, um amigo meu me falou que você está com outro homem. Eu fui ver para ele e falei assim, eu não estou não, mas se eu estivesse, você não tem nada a ver com isso, né? Você está separado. Ele foi, tirou a arma e falou assim, ah, então, já que você está, eu vou matar você e volto de noite e mato o cara. Aí eu falei assim, ah, se você vai matar, então mata de uma vez. Ele falou, não, vou esperar até de noite e volto e pego você na cara da sua mãe e te mato. Aí ele foi, ele aponta a arma para mim. Depois, eu falei assim, ah, então mata. Aí ele foi, saiu, montou na moto e falou assim, de noite eu volto. E saiu. Aí eu fui, liguei para as polícias, porque eu fiquei com medo, né? Após ameaçar a menor, a polícia se deslocou até a rua Paulino Florentino dos Santos, no bairro 27 de Abril, em Umbaporanga, onde Ediones foi preso por ameaça e também sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. No endereço que Ediones estava, os policiais encontraram 61 pedras de craque, uma balança de precisão, uma espingarda calibre .38, munições e a arma supostamente utilizada na ameaça contra a adolescente. Também foi apreendida a moto que Ediones usou para ir à casa da ex-companheira. As drogas e as armas foram encontradas na casa do pai de Ediones, que mora ao lado dele. O autor foi apresentado aqui na delegacia juntamente com os materiais apreendidos, estando também presente a vítima da ameaça, sendo repassada a situação para o delegado e para as demais providências aí. Ele nega a propriedade da droga, nega também a posse das armas, dizendo aí que tudo pertence a um irmão. Na delegacia de polícia civil, Ediones confirmou a versão dada à polícia e reafirmou que todos os materiais apreendidos pertencem ao irmão dele de nome Diogo. Não são, são do meu irmão. Os policiais chegam lá na minha casa, perguntaram se podiam entrar, eu deixei eles entrar na minha casa, não achou nada, achou aquelas drogas ali escondidas na casa do meu pai, a moto que foi apreendida é do meu irmão, a arma é do meu irmão, eles não pegaram nada comigo, eu não tenho passagem à polícia por nada. Eu falei com o meu irmão, tire esse negócio daqui, ele guardou na casa do meu pai. Esse irmão meu mora aqui em Canatinga, só que eu não sei onde. Então o meu irmão é Diogo Cabral da Silva. O pai de Ediones, Geraldo da Silva, também defendeu o filho, dizendo que Ediones não é o dono das drogas. Não, não é dele mesmo não, do Diogo não é não, é do Dioguinho. Dioguinho que deve mexer com isso, que estava lá em casa. Eu ainda falei com ele, ó, não quero que você mexa com esse trem aqui bem em casa não. Não quero, mas tem moço, entendeu? Então achou tudo lá em casa. Então o senhor nem sabia que aquelas drogas... Não sabia direito o que que é. O que que é? A arma de fogo, eu não sabia que ele estava com arma de fogo, só que achou debaixo do colchão. Ediones também negou que tenha ido até a casa da ex-companheira para ameaçá-la com uma arma de fogo. Você esteve lá, mas não há ameaça? Não, eu não ameacei e nem vou ameaçar. Ela está gravando a filha minha. E onde eu vou matar ela e ainda mais com a minha filha? Segundo a polícia, você teria usado aquela arma que estava escondida dentro da garrafa de café para ameaçar sua ex-companheira? Aí eu discuti, mas eu não pretendo matar ninguém, não estou ameaçando ninguém. Só que essas drogas prenderam a arma, isso não é meu.